Abertura Se eu me assegue remédio Da gente se repetir A baile de abrutura Da altura chegar Abertura 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 Quem é infeliz? Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me confunde o tanto de quem é ruim E assim, quem sabe não vai Se eu me der, se eu me der a mão Não me dá, não me dá nada sem entender E assim, quem sabe não vai A CIDADE NO BRASIL Música 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 E você odeia mais, nesse stand, pé e pai, eu sou fã, milhão de Deus, diamante da mama, valeu, mãe, é do drama. E você odeia mais, nesse stand, pé e pai, eu sou fã, milhão de Deus, diamante da mama, valeu, mãe, é do drama, valeu, mãe, é do drama, valeu, mãe, é do drama. E você odeia mais, nesse stand, pé e pai, eu sou fã, milhão de Deus, diamante da mama, valeu, mãe, é do drama, 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 valeu, mãe, é do drama. E você odeia mais, nesse stand, pé e pai, eu sou fã, milhão de Deus, diamante da mama, valeu, mãe, é do drama, 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 Volta aqui, volta aqui Volta aqui, volta aqui Mais um problema Lota de tudo Não sei de nada É só trabalho Volta a casa Seu tempo Não sei de nada